Governador do Rio de Janeiro diz que se mata policial como se mata galinha e que isso não é normal. Luiz Fernando Pesão se reuniu com moradores da Rocinha para ouvir pedidos e debater soluções para alta criminalidade na região. Só um comentário, veja a fineza do governador do Rio de Janeiro. A esses quadrilheiros é que o Brasil está entregue. O Brasil está entregue a uma quadrilha, né, de vários partidos políticos. Esse senhor Pesão, quadrilheiro, colocado no governo por Sérgio Cabral, não precisa nem explicar quem é Sérgio Cabral, todo brasileiro conhece, e ele vai discutir a questão da guerra civil do que está no Rio, que vive o Rio de Janeiro, e discute, e disserta, como um filósofo contemporâneo dos tristes tempos que nós vivemos no país, hoje destruído por essa quadrilha que domina o poder político no Brasil. Diz ele, abre aspas, se mata policial como se mata galinha. É o Brasil. E a gente tem que dar aquele ar de poliana, dizer que está tudo bem, não dá, né? É, não dá, e isso se deve muito ao programa de suposta pacificação também, que foi feito pelo governo do PMDB lá do Rio de Janeiro, que começou com Sérgio Cabral e se prolongou com Luiz Fernando Pesão, e os policiais chamavam as unidades de polícia pacificadora, que eram containers ali, as UPPs de lata, como o pessoal diz que ficavam em cima, lá no morro, para enfrentar os traficantes, chamavam de unidade de propaganda política, unidade de perigo ao policial, recebeu vários apelidos dos policiais, e ele agora está conversando lá com o pessoal da Rocinha, e pedindo ajuda para os moradores da favela para denunciarem os traficantes, só que obviamente os moradores têm medo. E o Pesão ainda arranja como solução para essas mortes violentas, é fazer uma campanha pelo desarmamento, quer dizer, parece que está querendo o desarmamento das vítimas, inclusive nesse fim de semana, o delegado Rivaldo Barbosa, da divisão de homicídio lá da Polícia Civil do Rio, disse que milicianos e traficantes são responsáveis por 80% dos assassinatos no estado do Rio de Janeiro. Então o desarmamento da população vai resolver o que nesse esquema de violência, principalmente com morte de policiais? Então ele está dando as soluções erradas, mais uma vez, e encobrindo os erros passados do governo do PMDB do Rio, do qual ele faz parte.